Olá galerinha do seu do nosso canal, gente, acho que tudo bem com vocês, ó Farofana, Canetólica, esposa e o filhão Olha a gente na ciclovia Você viu, tá bem mexido aqui, né? Não, acho que ele não é ciclovia não, acho que ele é pro pedestre, né? Então, Maria, eu achei que eles iam fazer aí uma ciclovia, de verdade, eu achei, mas depois... Sabe igual a pista de Cooper da Esmeralda? Talvez seja... Olha lá, Maria, o retorno Rapaz, o retorno... Eu quero vir um dia Ia até lá na frente do presídio, lá fez uns retornos da hora lá no Maracá, né? É Se eu te falar que eu acho que já vai passar por cima do pontilhão já Olha que retornão que tá fazendo, Maria, olha Sabe o que lembra aqui? A saída de Cravinhos lá de Ribeirão Preto, não tinha uns negócios assim, uns anel? Uns passador? Olha, cara Aqui tá passando na pista antiga já, ó Aí os retornos já tá saindo, hein? Olha que braço de concreto ali Será que os caras tá arrumando aí? Hã? Do torto É, mas aquele ali é a base do viaduto, né, Maria? Se você quer saber, nós já passamos por cima do viaduto, sabia? Ali era o desvio que nós passávamos, ó Já tá afundando, fazendo alça de acesso Mas tá em desvio aí, ó Nossa, vou pegar um prata Vamos ver, G7 esse Esse é G7 Não é prata não, é querendo 600 Em 800 metros Cala a boca, unicórnio Esse caminhão já tá tudo parando, ó Tá vendo? A empresa já tá com menos Tá com mais caminhão parado já no pátio Maria, mudou tudo aqui, hein? Poucos dias que nós não vem aqui, né? Tem uns dois, três meses? Tem, né? Deu a diferenciada total Saia à direita Vamos Não é assim que vocês fazem com os cavalos Aqui, ó Guardia aí, tá tudo posto já, ó Passarela Caraca, ficou top, hein? Acessa a padrona do Camaracá Saia à direita Vamos Não é assim que vocês fazem com os cavalos Em 800 metros O negócio tá bem mexido, hein, galera? Vire à esquerda Cala a boca, pônei Deixa a Nicole falar À esquerda ou à direita, Nick? Dormiu Vamos lá, Maria Onde nós vai? Nós vai pra sua casa? Em 200 metros Vai na sua casa agora? Vire à esquerda Sim ou não? E então? Não Vire à esquerda Maria, deu uma mexida boa, viu? Com o tempo que nós não vem Olha Cadê a barra? Ai, dá pra eu lá O bitrenzão, hein? Chupou tudo? Vamos ver se tem van E tem micro-ônibus aqui Dois micrinhos Ué E as vans? Deve estar em uma pessoa Vire à esquerda E então? Vire à esquerda Ó, é avance, né? Pare, né? Carro vai, a moto vai no vá Ó, galera Estamos na linda e bela cidade de Padre Nobre Ah, Fih, essa motinha não vale Que meu carro vale, não E não vale mesmo Vire à esquerda Tendo quebra-mola aqui Ô, amor Por que você tem essa freada? O cachorro, rapaz O perro entrou na frente Eu nem vi, cara O cachorro tá achando que pode ir Não, porque não tem mais movimento Hoje tem Galera, o lanche daqui é bom, né, amor? Eu vi É bom e caro Mas é bom Brasil Ah, vai sair a alça de acesso aqui de novo, Maria E vai meter a lambrada no viaduto Tuneu, 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 tuneu Jesus, Maria, José Você vai virar e descer a rua de trás ali, ó Aqui nessa primeira Mantenha a direita Pocatau, pocatau, pocatau E então? Esqueci o que tá no GPS Pega a terceira saída Bora que boa hora, galera Na rotatória Você tá atrapalhando a falar, põe Direita Aí, Maria, já liberou a rua aqui, ó Estamos com você E então? A rua paralela Ficou top, ele ficou E aqui você pode voltar por ele E então? Vire a direita Em 200 metros Vire a direita Topzera E então? Vire a esquerda Farofando, não lhe libera, mano, cá O Henrique, a gente se tá O que você tá passando ali? Vire a esquerda E aí, o que a gente faz? Vai embora Não Vocês vão lá? Eles vão lá na Tia Lua Então vamos, direita, direita Pra cá Ai, 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 ai Esquerda Fili a esquerda Olha que da hora, cara Papai e a mamãe Tão paz de nós Papai e a mamãe Vem te buscar, Niki Em 200 metros Vire a direita Ele tá jogando no comete da rua, tá? É É na rua do Daniel Pode ir Acho que aqui é o Lá no de lá, ó Mura azul é aqui, ó É, lá no de lá, ó Que eu tô falando Bora que bora, galera Eu vou subir Nós vamos dar uma farafá Vire a direita Tá sem número, né? É pra baixo Vocês pegaram o número dela, não? Peguei Farofa no Nuno Libera em Maracá Vamos comprar uma casa aqui Olha a casona aí Quitada Em 200 metros Vire a direita 217 Vai dar do lado do salão Vire a direita 209 217 Aqui, ó Ó o marco ali, ó Chegou, chegou, galera Tem um monte de casa vendendo aqui, hein Bora que bora, galera Nós vamos farofar aqui Depois, né? Vorta firmando Maracá de Vorta Nosso rolê virou Rolê noturno, galerinha Nós vamos fazer um Paranauê ali Encher a van Pra nós ir embora pra casa Certo, galerinha? Já, já Nós volta com vocês Travês Bora que bora Tamo junto e misturado É nóis Na fita Mucuvinha Bora que bora Nicole brincou bastante, né, amor? Tão quentinho Olha só, galerinha Hoje nós vamos fazer Uber Buscar uma Uma turminha Hoje o apartamento Vai tá cheio de novo Hum, Maria O que nós vamos fazer pro seu molecado Tomar café da manhã? Eu comi o leitinho Fazer bolo de fubá Ah, tá Não tem fubá em casa? Você pode até fazer o bolo Mas quero ver você comerem Vocês comem bolo de fubá? Eu não Vocês também é fresco, hein, velho? Ô, frescalha, viu, cara? É porque eu não como de manhã às vezes Ah, mas pão você come? Eu fico com o meu leitinho Eu fico com o meu leitinho Galera, hoje é festa no AP, hein? Tá cheio de rai Você já tá tudo tomado Tá tudo de banho tomado? Só de cobre Ah, hoje eu vou dormir Se tomar banho de novo Já esfriou demais Tinha que ter tomado à tarde Por causa da pneumonia Eu não vou tomar banho hoje, não Ó, galerinha Estamos chegando em casa já, hein? A luz dos nossos prédios aqui, ó Recebe, mãe? Nós vamos morar no penúltimo andar aí Que é o mais caro Ó, o carro tudo apagado, velho Olha a galerinha Galera, estamos chegando no nosso apartamento, ó A última sacada acesa ali é a nossa Chegou, chegou, galera Galera Ô, Gu, você ainda tá assistindo os vídeos do canal do tio, não, né? Ah, tio, sinceramente, não Cadê a Nicole, Gu? Você é uma paia com o tio, hein, mano? Cadê a Nicole, Gu? Cadê a Nicole? Eita, preula, galera Tava chegando, hein? Um dia eu quero vir nessa lanchonete O dia que ela estiver aberta Comer um hambúrguer É muito louco aí Eu vi os vídeos dos hambúrgueres Galera, deixa eu ver aqui Nessa pizzaria comer Foi da hora Tá quente agora, né? Galera, antigamente aqui era uma boate Chamada Avenue Eu vi muitas vezes dançar rap aqui Dançar rap Bora que bora Chegar em casa vai ter surpresa, hein? Olha um restaurante Eu quero vir um dia que eu tiver dinheiro, ó Restaurante da comida japonesa Lota aqui, ó Deixa eu que tiver dinheiro Eu quero vir aqui comer Bora que bora Os farofeiros finalizando a nossa noite De Pocotó Olha o meu Harry Potter Vai ter festa no AP hoje, Igor? Vai Mano, os caras vão fazer acampamento No meu apartamento Eu não acredito Olha lá, amor Samuel, amor Olha lá Olha lá, o tio pegou seu cavalinho, Nicole Olha, galera Hoje é o dia, hein? Peguei Foi buscar doce de leite Trouxe um arranca Nicole Você entra aí embaixo da cama Para zoar avó Não, aqui não cabe não Não cabe mais Está lotado, né? É Galera Quem mora em apartamento Tem que ter cama assim, ó Oi, tio, ó Oi, filha Quer ver? Ó, ó Quer ver? Vai lá, vai Quer ver? Ó Empina aí Um, dois, três E Cavalo de fogo Ainda tem as manhas A Nicole, amor Cuidado A Nicole está ali na cama Para subir em cima A Nicole, você não caiu? Ó, tio Eu vou fazer Vou fazer Vai, vai Só vou escutar uma cabeça Tof no chão Não, não é Tia, abaixa Para a vovó ficar presa aí, vai Abaixa a cama Para a vovó ficar presa Ainda bem que ela não consegue, né, amor? Ó, galera Nicole, Nicolinha do vovô Ó, tio, ó Ó, já é tarde O apartamento dos vizinhos Está todo mundo dormindo Amanhã eles vão trabalhar, será? Ó A gente pode cuidar da vida dos outros, né, Nicole? Valeu Oi Mãe, eu estou aqui Debalho da minha cama Tem o quê? Debalho da minha cama Está amarrado Só não tem que ter poder Vixe Quem Quem pôs pipoca aí? Embaixo Dentro da mala Dentro da mala? Dentro da mala Ô, Samuel Você colocou a pipoca Dentro da mala da cama aqui? Fala a verdade Você está querendo assustar Só para a sua mãe mudar daqui, né? Olha lá Quem que arrumou Essas pipocas aí Que que é isso, Benício? Vamos lá, Flaco Vamos Vai, vai, vai Vai lá, filha Você quer melhor, ó Quem manda nessa casa, oi? Tá Ó, cuidado, aí, vai Vai, empina Vai cair aí, viu? Eu me seguro, ó Agora ele empinou de verdade Que isso? Olha, pai Rapaz do céu O que você está caçando aí, amor? A roupinha de cirúrgica Do cachorro Ah, mas tem Comeu, Maria? Não, comeu a da... Banalizinha Peraí, filha Mas você vai pôr no leão? Eu vou tentar pôr, amor Pra pôr a clalda nele Ô, Nicole Tá preso lá 24 horas Aqui embaixo desse baú, Nicole Tem de tudo Com o que você imaginar O que você vai imaginar? Agora, Nicole vai ter que sair daqui Peraí, Nicole Nicole, vem, vovô Que baderna, galera, ó Ai, tio, é tão bom Ó, floquinha Narizinho Relembra a infância Meu adesivo que veio As carretinhas lá em cima Quem manda nessa casa, Nicole? Au, au, au Faz au, au Ai, tio, agora Que eu tô Aprendi a empinar mais Quer ver? Tô indo Cuidado da sua tia Tá se lascando aqui Que essas malas Tá pesadas, hein, Maria? Só Vixe É isso aí, galerinha Já já nós voltamos Dessa galáquia O espaço de grau O apartamento Tá todo lascado Pipoca debaixo da cama Maria, pode Fazer a campanha do sal Lá no Universal Pipoca do sal De quem? Qual fazer? Quem jogou Essa pipoca aí embaixo? A Nicole? Não sei Deve ser Aquele dia A Nicole não entrou embaixo? É Assustei agora Pipoca debaixo da minha cama Vai saber, né? Vai, vai zoar seu pai Mentiroso Nem mentir Não, mas agora Assustei mesmo Porque eu não sabia Você falou Eu fiquei meio em choque Falei, pipoca Dentro da minha cama Né, Oluni? Né, foco? Quem manda nessa cara Fofoca? Esse aqui parece o crioulo Quando ele era mais novo É porque agora O crioulo já se aposentou Aposentou o crioulo? Por quê? Ele já passou da idade De braço A menina do Aras aí, galera Ô, gente Oi Nicole Nicole, vem cá Vou pegar Vou pegar Ó, esquidar um monte de gente No apartamento Joaquim Esquidar esse monte de gente aqui Tá louco, velho Que baderna é essa? Por que que não pode brincar com o Lio? O Lio tá em quarentena Ah Por causa dos antibióticos Ô, Niki, Niki Ah, o cavalo vem lá Empina no cavalo, empina Vamos que vamos Barraca aqui Eita, pega aí Tudo no meu colo, ó Vê se eu dou conta Ó, galera Quem manda nessa casa, Niki? Quem manda nesse cavalo, tio Quem manda nesse cavalo aí? Oi, filha Ela tá matando saudade do vovô, ó Ela tá matando saudade do vovô, tá vendo? Só dá um beijinho nela Um pouquinho só Dá um beijinho nela, só Eu dou um beijinho Bato nela Você dá um abraço nela Vamos ver se ela vai Pega um abraço Cuidado, pra não derrubar, hein? Isso, ó Dê um abraço nela Ai, tio, eu ficava assim Com a minha equipe Com a sua agulha pra contar Solta ela agora, Niki Devagar, pra ela não machucar Dá aqui ela pro vovô, Niki Ela não vai no cavalinho, hein, filha Ela não vai Ela machucou Solta ela, Niki Nicole, solta ela Aí Ai, filha Ai, filha Ai, filha Ai, filha Polta cabeça Olha o que ela aprendeu É, é isso que ela tava querendo fazer A bola no parquinho É Não deixa aquele escorregão gigante De polta cabeça Não pode Não pode, Peléca Ovo chique, meu Deus do céu Todo mundo manda aqui Vem, Narizinho Foca, 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 vai É isso aí, galerinha Farofada de hoje, ó O nome desse cavalo pode ser caramelo Caramelo Vem, Narizinho Olha aqui Ó, papai te ama Ó, papai te ama Ó, papai Eu amo Esse é um marrom chocolate Laranjado, doce de leite Sei lá o que que é a cor desse cara Ah, pode ser caramelo Caramelo Meu Deus do céu Quem manda nessa casa Quem manda, quem manda Quem manda, quem manda Quem manda, quem manda É nada Olha só, galerinha Hoje a casa tá cheia Mostra aí meu doce Que você comprou pra mim A farofa que eu comprei Ó, minha cunhada Vendeu a cocada Minha mãe a encomenda Uma cocada Não, o doce Olha Doce invisível Ganhei É seu doce Doce pra diabético Doce pra filha da mãe Galera, ó Ganhei alguns vidros hoje Ó Quase que derrubei seu vidro O que que tá escrito aqui? Fundam Fundam de leite Com café Pra mamusca E Esse daqui o que? Aí, amor Como que não é cocada? Você está doidona Cocada cremosa Com geléia de maracujá Ah, de geléia de maracujá Foi o que ela pediu, né? E comprei essa farofa De Das Minas Gerais Ó, galera E eu consegui Furido Não Esse aqui é doce Pra diabético Doce pra diabético É doce pra diabético Galera, eu tava precisando Dos vidros Por quê? Eu coloquei minha jurubeba Num vidro meu Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Coloquei Minha jurubeba Nesse litro aqui, galera Ó Tá amanhã De onde tá Minha jurubeba Aqui, ó Ó Vamos ver Ó Vou contar a luz Pra vocês verem, ó Coloquei minha jurubeba Aqui nesse vireio Daqui, ó O que que acontece Com minha jurubeba Agora, ó Ó Coloquei minha jurubeba Nesse vireio Daqui E eu não consigo tirar Agora eu tenho vidro Pra pôr Pra me pegar De colherada, galera Enquanto isso Na sala de justiça Olíro, lindo Mamãe põe o vestido E não cega Ela tá curta, velho Você vai usar Um vestido aí Igual os escocês Um cute Casa tá bagunçada Hoje, ó Dá uma olhada Harry Potter Samuel Vou passar aí Valeu, cara Deixa eu fechar Que o pulinho Não partiu Olha, galera A casa tá cheia De novo Ah Não acredito Cheguei no Fraga Ô, Luli Peguei no Fraga, hein Tá matando a saudade? Eu sou Meu Morreu O senhor morreu Seu cavalinho É aquele Galera Enquanto Quando a Nicole A Luísa Não tá no ar Ela tá treinando aqui, ó O cavalinho Enquanto isso Na sala de justiça Quem manda nessa casa? Vé, ó Vixe, que badal Ai, derrubou do cavalo Eita, pega Ah, meu Deus do céu Nicole Pede licença, Nicole Ai, que menina Marqueira Ô, Nick Pede licença A prima Fala, cara Quem manda nessa casa? Ô, filho De uma abençoada Quem manda nessa casa? Quem manda nessa casa? Meu Deus do céu A casa tá cheia, galera Hoje a casa Dá narizinho A casa tá cheia, galera Enquanto isso Na sala de justiça Olha só, galerinha Não vai dar pra afirmar Mas nós tá aqui, ó Nas arturas Com mistura, ó Eita, pega É nós na fita Mucuvinha Finaliza o vídeo aí Harry Potter Tchau, rapaziada Não, não, não Se inscreva Compartilha Esse é o menino da vinheta Do canal Do Eugênio Se inscreve no canal Deixa o like Se você gostou Compartilha Com todo mundo E é isso Tchau Tchau, obrigado Tchau Tchau